A indecisão com certeza é um ponto forte aqui nessa série do zero e hoje no episódio 9 eu vou mostrar bastante aí pra vocês sobre o quão indeciso eu fiquei até esse dia e o quão indeciso eu estou até hoje, né? E pra quem não viu o episódio 8 eu conto quanto custa esses episódios todos que eu estou fazendo, né? Quanto que custa, quanto tempo demora pra fazer cada um desses vídeos, então deixa seu like aqui, já faz um comentário e deixa aí obviamente o seu sub, né? Vira membro aqui do canal do YouTube porque é muito importante pra eu manter esse projeto. Caso você não tenha visto o episódio 8, pause esse aqui e vê lá, são 41 minutos de eu mostrando quanto custa por hora que eu estou ganhando por causa de cada um desses vídeos aqui. Bom, o que que nós estávamos pensando, né? Aquela coisa que eu tenho falado todo vídeo, toda hora, o que que vale mais a pena? Ficar na tumba de Edron ou depois ir lá pra Blood Crab Tortoise ou então continuar fazendo alguns bestiários? Será que tem algum bestiário que dá dinheiro? Será que a gente vai conseguir juntar item de Embioment, item de Outfit, alguma coisa do gênero aí pra conseguir ganhar uma grana e não ficar só exclusivamente na mesma cage o tempo todo por 16, 18, 20 horas? Nisso, resolvi vir nos Piratas de Alahar. Se você viu o episódio 8, se você parou esse aqui e voltou lá no episódio 8, eu conto pra vocês alguns spoilers desse episódio 9 aqui. Então, essa série tá lotada de episódios extras e lotada de spoilers, tá? Nós tínhamos a ideia de terminar o bestiário de Pirata Marauder aqui, que dá bem rápido pra fazer, e depois pedir acesso lá pro Raymond Stryker, a Ilha dos Piratas, e lá fazer o bestiário dos outros bichos, assim como também fazer a tasca dos piratas, os 5 mil piratas, né cara? Meu, isso daí é old school total, né? Mas o pessoal adora fazer a tasca dos piratas, todo mundo vem na live e fala, cara, os itens dos piratas estão caros, por que você não vai lá e faz? O item dos piratas pagaria todos os seus Embioments, né? Só que eu não sei qual servidor vocês estão jogando, porque no meu, os itens dos piratas não estão tão caros assim, e tá difícil de sair, então eu demoraria muito tempo fazendo essa tasca, e também, obviamente, ia demorar pra sair. Mesmo assim, eu não sabia, fui lá e fui fazer o acesso à Ilha dos Piratas, né? O pessoal falou pra mim, cara, vai que dá pra fazer em meia hora. Eles devem ter feito no Charleville 800, porque eu não demorei meia hora pra fazer, foi um pouquinho mais. Como essa hunt não estava atendendo as nossas expectativas, eu fiquei ali por volta de uns 8 minutos só, e vazei lá pra Liberte Bay pra fazer essa dita quest aí, que ia durar meia hora. Ó, eu gosto muito de voltar no começo do jogo e fazer quests percebendo os diálogos e lendo os diálogos aqui, né? Eu já falei pra vocês sobre a quest de Farmine, que eu adorei, eu já falei pra vocês sobre várias outras quests ali dentro de Farmine mesmo, como eu adorava esta lore. Liberte Bay é uma lore que eu gosto muito, embora eu não tenha caçado muito aqui em Liberte Bay. O pessoal fala sobre zumbis de Liberte Bay também, que eu nunca fui, né? Eu também não tenho, eu nunca tive a vivência de caçar aqui nos zumbis de Liberte Bay. As tartarugas mesmo, que eu já falei aqui pra vocês, eu também não fui caçar muito lá. Contei a história do Antibotter que tinha lá, mas eu nunca caçava lá, eu fiz pouquíssimas vezes alguma coisa por aí. Mas a lore inteira aqui de Shattered Islet, né, Goroma, todas as ilhas do Pirata e tudo mais aqui, é bem interessante, é bem legal. E ajudar todos os NPCs dessa ilha aqui, te dão benefícios pra você fazer alguma coisa. Tem ali em cima o Shondur, que vai te liberar lá pra ir pra Goroma, o Raimond Stryker, ele te libera tanto pra Peg Leg, quanto pra Ilha dos Piratas também. Cara, é bem interessante, você chega aqui e você troca uma ideia com o brother que precisa mandar uma carta pro Eremo, que é o parente dele, tá ligado? Então, é bem interessante você que nunca viveu isso aqui, viver essa quest, ler o spoiler lá no Tibia Week, ou então tentar ir descobrindo as coisas de pouquinho em pouquinho, você vai ter que fazer os favores pra todo mundo aqui, cada uma vai te pedir uma coisa, um pão, um item, uma coisa ali, outra coisa lá que você pode comprar, que você pode fazer. Então, é uma quest que dura muito tempo, principalmente porque você tem que convencer os piratas da ilha que você é brother deles e convencer o Raimond Stryker que você é brother dele também. E aí os caras pedem pra você matar o Raimond Stryker e aí você leva o travesseiro dele, prova que matou o cara, e agora eles te liberam pra entrar na ilha toda, né? Essa é uma quest, assim, que quando você, quando foi lançada, tinha lá a sua emoção, você se enfia no meio de um monte de piratas, você level baixo, sem embeement na época, né? Com equipamentos fracos, era muito perigoso, corria muito risco de vida. Hoje em dia é bem fácil, bem tranquilo, bem de boa, né? Mesmo assim, eu passei a percos pra fazer o acesso dessa ilha aqui no level 60. Eu não vou te colocar a quest inteira, te contar todos os spoilers de cada NPC que eu falei, cada momento, porque senão esse vídeo aqui ia demorar 68 minutos e ia ser muito longo, muito extenso e talvez não tão interessante assim. O que você precisa saber é que eu passei a percos, e vocês estão vendo aqui a quest rodando no fundo, né? As coisas que aconteceram, eu passei a percos, mas no final das contas eu cacei por ali. Eu, cacei não, né? Eu liberei o acesso e fui lá pra caçar os piratas. Isso daí foi no outro dia, porque nesse dia aqui que eu tinha feito, na quarta-feira, eu demorei duas horas pra fazer o acesso. Um level baixo, 60, mesmo que eu montaria e bó, é muito devagar e, meu, assim, é complicado. Você vai ter que tirar suas duas horinhas ali. Se você pensou em upar nesse dia, esquece, você não vai. A menos que você upe enquanto você vai fazendo a quest, matando os bichos por ali e agilizando alguns bestiários, que foi o que eu fiz, né? Durante o caminho aqui, a gente mata muito bicho, mata slime, tartaruga, mata turnback tortoise, tudo que tem tarântula. Mas o tarântula eu já tinha feito, né? Tudo que dá, você mata. E esse aqui foi basicamente o meu primeiro dia, né, desse episódio aqui, fazendo o acesso da Ilha dos Piratas pra eu tentar terminar o bestiário dos piratas, matar os bosses dos piratas aí também e fazer os 5 mil piratas. Porque você só pode pedir a task após você ter terminado o acesso. Então você não pode caçar e matar os piratas à vontade ali. Você tem que, primeiro, pedir o acesso pro senhor Raimondinho ali, o apaixonado pela sereia. E aí depois disso, aí sim, você pede o acesso. Então, lá se foi o meu dia todo... Acesso não, a task, né? Lá se foi o meu dia inteiro pra fazer as tasks de pirata. E tem gente que faz 3 disso aqui, mas a gente vai falar mais sobre isso aí mais pra frente, né? Sobre os 5 mil piratas e o boss e os itens que pode dropar e você ficar milionário. E antes de começar o segundo dia do episódio 9, eu queria convidar vocês pra ver os nossos patrocinadores. Bora! Comprar tibia pões para ter os melhores itens. Tudo isso de forma parcelada, você encontra aqui. É, bate no trajeto, 2, bate no 3. 1, 2, 3, pra... E aí Os links estão todos no primeiro comentário fixado aqui. Se você comprar coins com hate coins, você me ajuda muito. Se você jogar lá o tipo Blackjack, só o que você pode perder, já que é um joguinho, não é renda extra, você vai me ajudar bastante também, beleza? E o link do Rubinote também está aqui no primeiro comentário fixado. E você pode entrar no meu grupo do Discord, WhatsApp, tudo isso. Todas as minhas redes sociais também aqui no primeiro comentário fixado. E você sabe, se você comprar alguma coisa no meu link da Amazon, também está aqui embaixo. É só você clicar aqui e ir pra lá, pra página. Tem desconto, tem coisas novas e tem as coisas que eu indico, beleza? Tudo isso, você me ajuda a manter esse projeto, assim como dar like, comentar e também virar membro do canal do YouTube. Que eu vou começar a colocar agora a meta de membro aqui, demorou? Então, bora pro segundo dia. Vamos lá pra essa bendita task dos piratas. Vamos ver o que vai esperar de nós nesse segundo dia desse episódio 9 aqui. Eu acho que é o, sei lá, 17º dia, 18º dia aqui do Recado Zero. Lembrando que eu pulei um dia também e eu não tô contando os finais de semana, né? A Ilha dos Piratas é enorme, né? E você pode fazer várias e várias rotações. E ela é uma coisa que foi inserida, sei lá, em 2005, 2006. Eu não lembro direito quanto tempo faz. Mas é muito antigo, então a ilha, ela não está adaptada pras formas novas, né? Pra você caçar, mobando, matando todas as criaturas, assim. Tem vários lugares que tem muito bicho, tem vários lugares que tem poucos bichos. Aí é um lugar meio complicado. Tem alguns lugares onde tem fantasmas que eu não bato. Tem bichos que são mais fortes, às vezes eu gasto muito pote. E eu, sem Bilmeth, né? Sofri muito pra caçar por aqui. Inclusive, ali, ó, tem uma caixinha que a gente pode fazer a postman. E aí o pessoal fazia bote aqui, né? O pessoal ficava boteando aqui, pegava todos os itens, dropavam esses itens em um lugar específico aqui da cave. Depois eles iam lá, pegavam, colocavam dentro de um parcel, enviavam pra casa. E ficava 19 meses, né? Vendendo aquele loot. Muita gente que não boteava caçou por aqui também porque dava muito dinheiro. Isso daí eu tô falando da época que o pessoal pegava gold, pegava sabre. Isso, não era nem peg lag, bandana, essas coisas. Nem existia. Peg lag, no caso, aqui é um item que você vende ali, né? A-patch, peg lag. São itens dos imbiaments aí, dos imbiaments não. Do outfit do pirata que você precisa. Na época eu nem sei se não tinha ou se elas não valiam a mesma coisa que hoje em dia. Era diferente, né? Assim como fish fin, que existe hoje, também é pra item de outfit. Mas não tem o mesmo valor que já teve ano passado. Eu lembro que eu caçava fish fin aí e dropava eles valendo 5k. Mas isso aí é história pra outro vídeo. Porque senão eu vou emendar uma história na outra. E vou chegar aqui nos demons de Liberte Bay que não tem nada a ver com a história de hoje, né? Eu não fiquei muitos anos caçando pirata. Eu nunca gostei muito daqui. Eu não sei porquê. Eu não tenho memórias daqui, né? E eu já fiz acesso, né? Eu já lembro de ter feito acesso. Lembro da história. Lembro de ajudar o cara do Eremo. Lembro de ter que xingar a Sandra lá. A Sandra de Edron ali, da magia dos Edrons. Não da magia dos Edrons, né? Da Sandra da loja de magia de Edron. Olha só essa box aí. Eu quase fui de comes e bebes ali, né? Lembro de ter feito tudo isso. E não me lembro muito de ter feito acesso pra cá, pra caçar aqui. Eu caçava mais lá onde tem os... Como é o nome daquilo? Os Cool Crushers. Não é School Crusher? É um bichinho azul que parece um jacaré. Que aí você caça lá, tem Wyverns. E era melhor eu caçar de RP do que de EK. Então, eu tenho vídeo daqui. Meu, é um vídeo de 2017. Faz muitos anos. Deve ser um vídeo muito ruim assim. Mas se você quiser procurar aí, assista lá e dá um like. Também comenta e assista o vídeo inteiro pra dar mais retenção pro canal, beleza? Mas, eu nem lembro. Eu não lembro o nome do bicho. Cool Crushers é o nome de uma arma, né? É o Crystal Crusher. Isso, obrigado por quem me falou aqui no chat. Ah, eu não tô online. Desculpa, eu sempre me confundo. Acho que eu tô na live, eu não tô. Então, eu caçei lá com o Paladino, com o Mago. Meu, mudaram inclusive esses bichos. E eu nunca fui mostrar esse respawn aí. Mas posso trazer mais pra frente, quem sabe, né? Tentei achar uma volta aqui nessa cave. Terminei ali agora o Pirate Marauder. Mas eu não consegui achar uma volta legal. O máximo de XP que eu fiz foi 130 na Hall. Eu achei que eu tinha feito só 90. Só que tá dando prejuízo, né? Eu tenho o Embiomity do capacete ali. Que eu preciso pagar. Ele custa 20k por hora. Não compensava muito eu terminar os outros bestiários desses bichos por aqui. E, meu, não sei quem que inventou de fazer 5 mil Pirata de Task. Porque é muito demorado. E não vale a pena. Então, não valeria a pena eu terminar o bestiário dele aqui agora. Porque o que acontece? Se dá pra eu terminar o bestiário dele outro dia, em outros momentos, né? Com mais XP melhor, fazendo mais dinheiro, com mais Embiomity. Batendo mais rápido, sem gastar tanto. Então, eu decidi guivar essa parte aqui. Não ficar. Porque senão eu ia acabar com o meu dinheiro. E eu ia ficar nervoso. Que eu não ia terminar a Task. São mil dos piratas aqui. Eu não ia terminar o bestiário dele agora. Agora, preferi deixar pra outra hora. E fazer um outro objetivo que me desse bestiário, né? E também dinheiro. Então, por isso, fomos lá para Port Hope. Que lugar maravilhoso. Tem um vídeo aqui no canal falando por que Port Hope é o melhor lugar pra level baixo no Tibia. Assiste esse vídeo aí também. Procure aí no Tibia. Porque Port Hope é o melhor lugar pra level baixo. E você vai encontrar uma coisa maravilhosa. Beleza? Saindo ali dos piratas com prejuízo, né? Como eu já tinha contado pra vocês. Vamos lá para os apes. Lá em Banuta, né? Fechar mais um bestiário. Fechar mais uma experiência. E eu acabei estendendo um pouco mais aqui a ilha dos piratas. Eu não sabia que ia ter essa parte aqui. Fica como um erro do editor aí. Se você não gosta dos erros do editor, faz um comentário aqui embaixo. Fala assim, MP3, paga um editor novo. Aí eu vou mandar você dar sub no canal. Brincadeira. Essa parte aí. Vamos falar com o Sebastian. Vamos cair direto na floresta, né? Quando isso aconteceu? Nunca. A gente, geralmente, cai na praia. Tem um episódio 4 ali que eu falo de praia. Isso aqui eu tô falando de floresta. Bugs e borboletas ali, né? Ali no norte de Banuta tem os apes que você vai caçar aqui pra dropar ape fur. Em alguns servidores, a ape fur é muito cara, cara. Então, vale muito a pena vir aqui. Eu tô matando os bugs no meio do caminho pra acelerar ali o bestiário. Cobra eu mato de vez em quando. Eu não sei se eu já terminei o bestiário de cobra. Eu acho que já. Eu não tenho certeza. Tem um monte de bicho que eu passo aqui por Port Hope. Eu saio matando. Spider eu acho que já terminei. Terror Bird eu sei que não. Tem uma parte que eu já casei aqui na esquerda de Port Hope. Eu tenho até as marcações aqui no mapa. Mas não é dessa época, não. No passado eu tinha as marcações. Cara, eu tô falando disso em 2005. Eu matava Terror Bird, Slime, Swim Troll. E matava também a Centriptease. Nesse vídeo meu que eu falo ali sobre os melhores, sobre Port Hope o seu melhor lugar pra level baixo. Eu tô fazendo essa rotação assim. A partir do level 20 você já pode fazer essa rotação. Sair matando todos os bichos por ali. Vale muito a pena. Claro que não vale a pena, né? Você vai perder dias da tua vida matando um monte de bicho um por um ali. Fazendo 20k horas de XP. Vai tiltar igual eu tô tiltado aqui fazendo esse projeto. Faz 20 dias que eu tô maluco, doido da cabeça, piradão assim, né? Vim aqui para os congras. Os Seabangs e também os Merkleins. E é óbvio que a gente não vai terminar o Bechário dos Merkleins. Eu tenho vídeo aqui terminando o Bechário do Seabang no level 150 a mais. Quando você pega a magia que é o Echeta Rez à distância, tá? Aqui nesse momento eu não tenho o Echeta Rez à distância. Eu nem comprei o Echeta Rez normal ainda pra esse bonequinho aqui. Eu tô sofrendo com isso por enquanto também. Alguns bichos que correm no Red são necessários utilizar o Echeta Rez, né? Então eu decidi, vou fazer o Seabangs. Não importa o que aconteça. Pode dropar pouco dinheiro. Pode fazer XP horrível. Hoje eu vou terminar... Hoje não, né? Eu vou terminar esta hunt aqui de qualquer forma. Porque eu sabia que não ia dar pra terminar naquele dia. Eu já tinha passado uma cota ali nos piratas. E eu não queria guivar de um segundo objetivo. Inicialmente eu comecei a caçar somente aqui na Surface, né? Matando os bichinhos de pouquinho em pouquinho. Vi que não tava muito legal. Eu decidi então descer pro andar de baixo. E agora eu vou misturar um pouquinho desse segundo dia, que é a quinta-feira desse episódio, com a sexta-feira desse episódio, tá? Porque eu não terminei ali nesse primeiro dia. Eu vou terminar os Bechários do Congra e do Seabangs somente no segundo dia. Eu vou mostrar um pouco mais sobre essa hunt por aqui. Agora já vindo pro segundo dia. Lembrando que os tutoriais, entre aspas, dessas hunts aqui, todos eu vou lançar lá no canal 2. Vai demorar um pouquinho pra sair, mas vai sair. Então se você quiser acompanhar, saber melhor como que eu tô fazendo de pouquinho em pouquinho, tem vários vídeos aqui no passado, tá? Tem playlists. São diferentes. É de boneco com skill. É de boneco com equipamento, tá? Então assim, toma cuidado e presta atenção sempre no que eu estou falando no vídeo. Pra não cair naquele erro de achar que eu tô te ensinando uma coisa que não é verdade, tá? Porque eu faço todas as informações dos vídeos, dos skills que o boneco tem, dos embeements que ele tem. Então você não vai fazer igual a mim, dependendo como você for, tá? Por exemplo aqui. Esse boneco é muito fraco. Se você tiver um bonequinho um pouquinho mais forte, você vai se dar melhor do que eu aqui, beleza? Então leve em consideração isso daí pra não cair no erro de alguém falar assim. Ah, mas você foi com level 200. Eu nunca fui com level 200 numa cave de level baixo. Se eu fui, eu explico. Eu tenho vídeo de level baixo. Eu sempre tenho vídeo do level certo na cave. E você pode procurar aí. Se você ver algum vídeo meu mentiroso, me manda que eu te dou 10k de TC. Eu já fiz essa aposta com um monte de gente até hoje e ninguém ganhou 10k de TC. Então deixa eu mostrar mais essa hunt do Sebangs aqui. Porque eu tenho muitas coisas interessantes pra falar sobre o meu passado glorioso nesse lugar aqui. Já tem 20 minutos de vídeo aí. Tá bem longo. Eu espero fazer mais uns 4 só. Então vamos ver aí. Será que eu fiz mais 4? Comenta aqui embaixo se você acha que eu vou terminar esse vídeo mais 4 minutos ou não. Você já vai conseguir ver ali na barrinha de tempo, né? Como é que eu tô te dando spoiler já? Vou fazer isso aí maluquice, viu? Meu Deus do céu. Ali foi o profit do primeiro dia, né? Deu ali uns 121k. Deu pra perceber que aqui é um dos melhores lugares pra fazer dinheiro junto com o Blood Crab. Aqui é interessantíssimo. Só que dá menos experiência, né, cara? Então voltamos pra cá no segundo dia também pra terminar o becheário. Porque tava indo muito rápido. Já deu pra perceber ali que faltava uma hora e meia, né? Eu já tinha ficado uma hora e meia por aqui. No segundo dia, provavelmente mais uma hora e meia no máximo. Eu iria terminar o bestiário das criaturas. Fazendo por volta ali de uns 120k de gold. Provavelmente ali. Isso aqui vai bater sempre ou quase sempre por volta de uns 800k de gold. Perdão, desculpa. Uns 80k de gold até 120k de gold ali. Bem de boa. Paga o embiome. Dá pra ficar aqui por um certo período de tempo também, né? Eu consegui fazer uma experiência no máximo de 70, 90, sei lá, 100 no máximo aqui. Estourando muito 100, mas é meio complicado. Porque você tem que ir de um lugar pro outro. É leve muito baixo. Os bichos batem na distância. É um pouco oneroso ficar aqui. Essa é a verdade, né? É um pouco difícil. Porque você tem que ficar correndo atrás do bicho. Clicando no... Ir atrás. O chase. E, meu, é meio chato. Então, assim, eu preferiria fazer dinheiro lá nos Blue Crabs. Mas Banuta é um lugar onde eu gosto muito. Tanto que ali, Banuta menos 4 é um dos lugares mais visitados do canal. O pessoal adora Banuta menos 4. Adora Medusa. Adora tudo isso aqui no canal. E, quando eu voltei a jogar no level 90, eu ganhei um boneco do meu querido amigo Freak. Na verdade, eu não ganhei esse boneco dele inicialmente. Ele tinha pedido pra eu fazer um service pra ele. Na verdade, a gente ia chariar o boneco. Ele nem tinha contado pra mim que ele tinha voltado a jogar. E ele tinha um char chamado Freak Kaerf. Se não me engano, acho que era esse o nome dele. Ou era Hitter Kaerf. Era Hitter Kaerf. Que Kaerf é Freak e é o contrário. E aí, eu ficava jogando lá de madrugada, 2008, lá na Mandique. Eu já tinha parado de jogar e voltado um monte de vezes. Eu jogava num charzinho meu. Mas eu queria jogar de EK. Eu já tinha saudade do Esfirra, meu antigo char lá de Tenebra. E aí, eu vim jogar com o Freak aqui em Pera. E aí, a primeira coisa que eu vim caçar foi aqui em Banuta. Eu nem sei porque que eu vim parar aqui, mano. Mas foi a primeira coisa que eu cacei. E eu ficava dias, dias não, porque eu trabalhava de madrugada. Eu ficava madrugadas e madrugadas caçando aqui. Eu trabalhava de madrugada, não tinha tanta coisa assim pra fazer lá. E eu ficava jogando a madrugada inteira. E eu cacei muito aqui. E nos Lizards, que é outro lugar também que dá pra falar ali. Daria pra fazer mais um episódio extra de lugares que não passei. Que seriam interessantes de passar. Ou que mais pra frente, quem sabe, eu trago ali também um bestiário pra vocês. E mostro o arquivo, mostro o lugar, conto histórias também. Então eu cacei muito tempo por aqui. Uma época pré-bot ainda. Eu nunca tinha usado bot. Mais pra frente, o Ritter foi o primeiro boneco que eu utilizei bot. E, né, eu já contei aqui pra vocês que eu usei muito tempo de bot. Primeiro eu usei o NG. Depois eu usei o Neo. Depois, por último, lá em 2014, eu fui usar o Endbot. Mas, de começo, eu fiquei caçando na mão aqui com o boneco. Peguei muito level, muita experiência fazendo 20k na hora, tá, cara? É isso mesmo. Naquela época era isso. A gente fazia bag loot de pedra, cara. A gente vendia pedra. Eu não sei qual deles aqui, Drop Small Stone. Mas a gente fazia bag loot de pedra aqui. E também lá nos Goblins. Que eu também passei pelos Goblins ali no episódio extra. Falem um pouco sobre isso. E dava pra vender pros Paladinos. Porque eles usavam pra treinar. E aí, meu, era matando um por um. Não tinha essa mobada que vocês estão vendo aqui, né? Era aquela coisa meio crua, nua e sem amor. E ficava anos e anos subindo e descendo escada aqui em Banuta, né? E nem tinha lá pra baixo ainda. Se não me engano, não existia nem Serpente de Pau e Medusa. Depois que eles foram inserir a quebra dos vasos e tudo mais. Eu não lembro direito se já existia ou não quando lançaram aqui. Eu sei que eu lembro mais ou menos de quando lançou o Serpente de Pau. Que eu fui matar a primeira Serpente de Pau lá em Goroma. Lá na Torre do Ferumbras. Que isso aqui também fica uma história pra outra vez. Comenta aqui embaixo, assim, ó. Conta a história de Goroma e Ferumbras aí pra eu não esquecer. No próximo episódio que for do dia disso eu contar pra vocês. Então, Banuta aí tem um lugar no meu coração. Porque eu voltei a caçar e fiquei muito tempo aqui. Tanto em Banuta quanto lá nos Lizards. Muito tempo em Port Hope. Caçei lá em 2006 em Port Hope com o meu casinho. Eu rodando ali, fazendo 20k horas, 15k horas de XP. Então eu passei anos da minha vida andando nessas florestas. Matando esses bichos aqui. Matando um por um. Eu devo ter matado, sei lá, 6, 7, 8, 10 vezes o bestiário daqui. Matando um por um numa época que não valia nem um pouco a pena o esforço. Mas vivi isso, né, cara? Então eu tenho coisas pra contar pra vocês. Vocês estão me ouvindo aqui agora porque eu vivi isso. Então valeu a pena sim, certo? Então isso aqui foi mais um dia. Terminamos o bestiário aí bem rapidinho. Fazendo mais dinheiro. Mais um lugar que daria pra ficar aqui bastante tempo. Mas eu preferi ir pra outro objetivo, né? E aí voltando um pouco na questão da indecisão. Porque aqui é bom. Blue Crab é bom. Tumba de Edron é bom. Não dá pra gastar dinheiro. Bestiário, dinheiro, bestiário, dinheiro, bestiário, dinheiro. Pra onde vamos? Né? Decidi ir para um lugar muito especial. Aonde em Port Hope, claro. Carne em filas e muta até de uma, né? E eu acabei de lembrar que eu esqueci de avisar pra vocês aí. Que dia 27, às 7 horas da noite, vai ter live aqui no canal do YouTube, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem que avisar isso mais cedo aí. Faz um comentário aqui embaixo também. Live dia 27. Clica quem vem. Porque aí o pessoal esquece de vir. Porque eu não avisei antes, né? Perdão aí mais uma vez. Eu devia dar melhores recados aqui. E eu tô perdido. Vim pra cá pra tentar terminar o beixário de muta até de humano. Embora sim, lá em Alahara seria bem melhor. Mas aqui teria outro objetivo também. Que seriam as carne filas. Então daria pra ficar por aqui matando essas criaturas. Além dos swamplings que também tem por aqui. Que é uma coisa que vai auxiliar aí no dinheiro. Porque tem um item de embeament de terra que dropa aqui dos swamplings. Tem lugares melhores pra caçar swampling também. Que provavelmente iremos passar durante algum momento dessa minha vida tibiana por aqui. Provavelmente iremos passar por ali. A ideia desse boneco é construir ele fazendo experiência, dinheiro. Conseguindo pegar o dinheiro ali dos embeaments. E ver quanto tempo que demora. Cara, eu já fiz as contas matemáticas pra vocês nos vídeos passados aí. Dizendo que é muito complicado. Talvez não valha a pena. Porque o tibia de hoje em dia ele é diferente do tibia do passado. Que você matava um por um. Que tava tudo bem. Fazia pouca experiência e tudo mais. Mas se você quiser construir o caráter do teu boneco. Vale muito a pena sim você ficar indo nessas caves de pouquinho em pouquinho. Sem gastar o dinheiro dos embeaments. Talvez aqui eu tô gastando o dinheiro do embeament do meu capacete. Talvez indo pra algumas rentezinhas mais fracas. Treinando o teu boneco enquanto você caça. Enquanto você faz bestiário. Enquanto você junta dinheiro e treina de pouquinho em pouquinho. Então várias coisas que eu falo que não vale a pena aqui. Ou que eu não gostei. Ou que eu não achei legal. É por causa da minha vivência, da minha história, da minha vontade. Do que eu queria fazer com esse boneco, com esse projeto. E talvez da minha pressa e um pouco de ansiedade. De querer upar rápido, entregar rápido um resultado. Que eu não preciso entregar rápido um resultado. A ideia seria entregar legal um vídeo. Contando uma história e mostrando pra vocês a imersão de alguma coisa legal aí. Beleza? Então, assim, valeria a pena vir pra cá. Pra ficar matando de pouquinho em pouquinho. Até valeria. Inclusive, dropou um dinheirinho específico aí. Que pagaria também o meu capacete ali, né? O imbiotido do Helmet. Mas eu ainda tô muito devagar. Level 62 no 19º dia. É bem fraco. O skill 72 ali tá bem devagar, né? Eu achei que eu ia ser mais rápido nisso tudo. Que eu ia conseguir o dinheiro mais rápido dos imbiotis. E também eu iria conseguir upar mais rápido. E mostrar esse conteúdo mais rápido pra vocês. Mas ele tá sendo verdadeiro, né? É duas horas de jogo por dia ali. Três horas de jogo no máximo. Não dá pra gastar as estaminas. Tô fazendo os acessos. Então, eu tô treinando de pouquinho em pouquinho. Não tô rushando. Porque o rush seria fácil, né? Era Swamp Troll. Vasp. Juntar dinheiro ali. Blood Crab. Apes ali. Juntando a grana, juntando a grana. Aí pega os imbiotis. E aí, vai lá. Caça Corrin e Turma de Edron. Corrin e Turma de Edron. Depois volta pros outros mesmos conteúdos por ali. E o boneco culpa rápido. Dá pra fazer o speed rush. Só que aí você vai chegar num level mais alto. Sem equipamento. Sem dinheiro. Sem imbiotis. Sem skill. E sem runas. Então, a ideia desse bonequinho aqui é aproveitar o jogo ao todo. Então, se vocês querem aproveitar o jogo ao todo. Inclusive, aqui é um bom lugar pra vocês virem caçar. Dá pra fazer todos esses bechados aqui. Eu recomendo você vir pra cá um pouquinho mais pra frente ainda. Do que o level 60. Mas dá pra vir aqui no level 60 também. Se você quiser ver todas as hunts. Só clicar aqui no canal 2. Tem no primeiro comentário fixado também. Tem na descrição. Você vai lá no canal 2 e espera aparecer. Em algum momento vai ter. Mas aqui no canal também tem essa hunt. Eu não tenho nada de muito específico pra contar nessa hunt aqui. Só dizer que foi mais uma hunt que eu desisti de fazer também. Já era sexta-feira. Já tava cansado. Final de dia ali. Ainda tinha mais umas duas horas pra trabalhar em alguma outra coisa. Mas eu já falei. Meu, vai demorar muito carne fila. Não dropou o item ali que é o pinhante. Que droparia dos Mutate Diamonds. Dos Mutate Diamonds. Pra fazer a Jump R. Só funciona nessa época do ano. Nas outras ele não funciona direito. Não dropou. Também não tão comprando muito. Então não tava valendo muito a pena. Eu decidi só ficar um tempinho por ali. Falei. Ah, vou ficar até o final da live. Mas semana que vem eu não piso mais aqui. E aí semana que vem vai mudar um pouco a trajetória desse projeto aqui. Eu vou postar mais vídeos. Talvez todos os dias. Então todo dia, às 5 e meia da tarde, fique esperto. Porque vai ter vídeo aqui no canal do YouTube. Me conta aí se você gostou da mudança, né? Na segunda-feira que vem. E hoje, se você gostou desse vídeo. Se você achou interessante. O que você não gostou. O que você achou que poderia ter melhorado. Tá? Me conta como você teve a experiência com esse formato aqui. 29 minutos. Demorei mais do que eu queria pra fazer esse projeto. Mas me conta aí. Se você prefere vídeos mais longos, mais curtos. E aí vamos ver. Semana que vem a gente vai testar. Talvez depois a gente volta pra esse formato aqui. Mas o do zero não vai acabar. E o do zero vai evoluir pro inconstante. Tem vídeo de ontem aí. No inconstante também. É só você voltar lá e clicar lá. Beleza? Assiste os shorts. Dá like. Vira membro do canal do YouTube. Ajuda a gente aí. Clica nos links. E tamo junto. Live de 27 às 8 horas da noite. Beleza? Muito obrigado pela companhia de vocês. São maravilhosos. Muito chuva de comentários aqui. Vocês estão incríveis. Vou tentar comentar o máximo possível. Responder o máximo possível. Vocês estão me deixando muito feliz com esse projeto aqui. Beleza? Tamo junto, molecada. Obrigadão pela força, pelo apoio. Bom final de semana pra todos. Segunda-feira tamo de volta aí no canal do YouTube. É nóis. Valeu. Curte, compartilhe, inscreve no canal. Mas pra todo mundo é muito nóis. Valeu. Tchau. Falou. Fui.